Eu tava vindo pra cá e o porteiro do meu prédio me lembrou do IPTU. Eu pensei, meu Deus, no caminho eu peguei um asfalto novinho, novinho, uma beleza. O carro vem que vem e você nem sente. Aí eu lembrei, meu Deus, é o IPTU. Não é que a prefeitura matou a cobra e mostrou o pau? É IPTU. Asfalto novo é IPTU. IPTU é asfalto novo. Pague com desconto e parcelamento até 1º de abril. Prefeitura de Uberaba. Prefeitura de Uberaba.